Se você tem interesse em ajudar a sociedade, esse é o curso ideal para você. Se eu fizer serviço social, será que minha função será entregar cestas básicas? Você tem ideia do que um profissional de serviço social faz? Hoje vim falar um pouquinho sobre o profissional de serviço social. As principais funções são assistência social, saúde, justiça, habitação e entre outros. A principal função de serviço social é combater a desigualdade e garantir os direitos do cidadão, sendo ele criança, jovem, adulto ou idoso.